O N.P.S.A.S.E é terrorista, mulher, direira, budinha, piscada Tempo do bailão, você vai pra minha teta, é só caçoca, soca, soca Ela pede tapa na bunda, pede que chama de puta Ela pede que machuca, machuca, machuca Ela gosta muito, pede que 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 machuca O N.P.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. Se quiser, toca toca, se não quiser, toca escuta O N.P.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.E. Ela pede tapa na bunda, pede que chama de puta Ela pede que machuca, machuca, machuca Ela gosta muito, pede que 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 machuca Se quiser toca toca, se não quiser tocar escuta NPCs lançou mais um, caralho, filha da puta Pede que machuca, 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 machuca Pede que machuca, 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 mach